No tag de volta galera, vamos ver agora os lances de Cristaldo que é o novo reforço do Grêmio, isso mesmo E antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar que a YouCine patrocina aqui o canal A YouCine que é o melhor aplicativo para vocês assistirem de graça Filmes, séries, jogos da Copa do Mundo, inclusive jogos de futebol em geral Mas a Copa do Mundo que está rolando agora, o campeonato do momento Você consegue assistir tudo no seu celular ali, em alta qualidade, sem travar Tanto no Android como na Smart TV, então baixa no primeiro link aqui no comentário fixado Beleza? Vamos assistir agora os lances de Cristaldo, o novo reforço do Tricolor Bora assistir Joga a bola, mano Joga a bola, homem Esse aí vai ser o novo camisa, não sei de que número, mas esse é o meio campo do Grêmio Quem sabe até, será que não rola uma 10 para o homem, pode ser o nosso camisa 10 Pode ser o nosso camisa 10 Cristaldo 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 aí que tem 26 anos, é um meia Um dos destaques, a Duracan, olha isso irmão Ele joga essa bola aqui no Grêmio também, hein Ele joga essa bola aqui no Grêmio também, esperamos, né Ele joga esse futebol aqui no Tricolor Tremenda bomba de Franco Cristaldo Que recebiu com Chivino delante dele e decidiu imediatamente correrse a um costado E sacar o terraço Que se cuela junto ao ángulo superior direito de Daniel Zappa Que loucura, hein Cara, eu sei, eu sei, né Nos melhores momentos, nos lances aqui A gente vai ver ele jogando assim Vai ser um espetáculo Ser um jogador assim de alto nível, né Vai parecer um novo Messi A gente sabe disso Mas a gente consegue ter uma base, uma boa ideia De como joga o Cristaldo, né Querendo ou não, a gente consegue ter uma boa ideia Ele dá umas assistências muito boas Ele dá umas assistências muito, muito precisas E, cara, na verdade é um jogador a cara do Grêmio, assim, né Que o Grêmio precisa, né Aquele jogador que arma a jogada Que serve, que dá aquelas pifadas Então o Grêmio precisa de um jogador assim É o que o Grêmio procura desde que saiu o Douglas, mano Pra vocês terem uma ideia Depois do Douglas sair não teve um jogador no mesmo estilo Ou parecido O que a gente achou que ia ser que era o Jean-Pierre A gente viu o que aconteceu com o jogador, né Não foi nada do que a gente esperava O Pinares chegando aqui também não foi esse jogador Campas também não Então não achamos mais jogador Meia, né, armador Como era o Douglas E parece que o Cristaldo é esse jogador Tem tudo pra ser o nosso camisa 10 aí O Franco Cristaldo Ele bate bem na bola, né Ele é um jogador aí que bate falta Bate Bate escanteio Caraca, velho Bate bem, bate bem Tem tudo pra ser o nosso arrascaeta do Grêmio Já pensou? Seria interessante, né Ser o nosso arrascaeta Cara, um time com um meio de campo bem organizado Bem trozado Bem completo É a essência de qualquer time campeão De qualquer time que queira almejar algo Em qualquer competição É bem o estilo que o Grêmio precisa é esse jogador Caramba, velho Caramba 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 Não, é um jogador completo É um jogador que vai agregar muito ao tricolor Imagina um jogador desse aí fazendo o cruzamento pro Isidro Pitta Imagina Pro Isidro Pitta É loucura, né, gurizada O que que vocês acham do Isidro Pitta? Bah, é complicado, gurizada É a gente sonhar com o Soares E vir Isidro Pitta aqui pro tricolor Aí é... É de ficar desanimado, né É de ficar desanimado, né? É de ficar desanimado, né? óco, né? Às vezes... Caramba, hein? Que lançamento, hein? O problema é que o time do Huracan não é um time muito forte, né? Grande, Cristaldo. Parece aqui, Cristaldo. Pô, queria ter visto decorrer daquele lance ali, a sequência. Ele é um cara que ajuda também na marcação, né? Por mais que não seja a função dele. É um cara que briga também pela bola. Quiles, vai Ismael, Quiles, Diagonal adentro, vai Quiles. Não o podem tocar a Quiles, pelota. Nenhum dos dois antecipou bem por meio, Gifrei. Alemã, que a Pellizcaron la perdiou. Boa recuperação de Cristaldo. E depois toca a Quiles. Elevou níveis de futbolistas que não pareciam ser tão importantes como o são agora. Uno deles é Bernardo, que tem o mérito de jogar em distintos lugares da cancha. Despeja, Alpíso Jacobo, antecipando. Legenda Cristaldo, falta, infracção de Escalante. Vocês vejam ali que ele ajuda bastante na marcação, né? Diferente, né, cara, quando a gente tinha aí o Jean-Pierre no nosso meio de campo. Não querendo falar mal, mas a gente tem que fazer essas comparações, né? Jean-Pierre não ajudava em marcação. Perdi a bola e achava que ele não precisava tentar recuperar. Por mais que ele seja um meia ali, ele ajuda. Ele ajuda bastante, vai atrás da bola, tenta recuperar e já arma a jogada. É um jogador bem rápido e bem agressivo. Que bola, mano. Saiu bem. E vem Cristaldo, e agarrote que vira o huracãn com moça. Assim comenta Gustavo López, 1-1 no encontro. Era parecido ao gol de San Lorenzo, porque foi córner de um e quase gol do outro. Agora Cristaldo, já vindo a pelota para Briasco. Del fundo, a cercada, o arquero, Marcos Díaz. Cristaldo, agora vai perguntar a Emiliano e a Nicolás, se avançar algo mais autêntico. Pelotas e cruzados se fora, que espera, adelantado. Ficou golpeando um jogador de união, o partido segue, engancha a Cristaldo, que bien armou. Eu acho que o Emiliano fez um bom negócio aí pelo Cristaldo, gurizada. É uma aposta, na verdade. É uma aposta estilo Kahneman, quando foi feito. Uma aposta estilo Jeromel, quando foi feito. Então, cara, a gente tem que acatar, né, mano? Não adianta a gente criticar, porque... Ah, quem é Cristaldo? Ah, quem é? Sabe? Se a gente não acompanha os jogos lá da Argentina, os jogos do Uruguai. Então, não dá para a gente criticar sem ver os caras jogarem, entendeu? Muitas vezes, cara, inclusive tem jogador que joga bem num time, joga mal no outro. Então, não dá para... Eu acredito que não dá nem para comparar muito nem em questão de números, né? Num time, números em outro, porque... Os números de um jogador também... Muito se... Muito se baseia pelo time num todo, né? O número de um jogador. Porque o seu travante, se não tiver um cara que coloque a bola lá nele, não vai ter tantos gols. Um meia, se não tiver um cara para marcar o gol lá na frente, se não tiver um time bom para jogar com ele, não vai ter tantas assistências assim também, né? Porque se os caras finalizarem mal, se os caras forem mal lá na frente, não vai adiantar muita coisa. Então, por isso que eu acredito que, cara, não tem como a gente ficar só... Vendo números, né? A gente tem que ver potencial aí no jogador e ver o que ele pode entregar ou não para o nosso Grêmio. Então é isso aí. Deixa o like, te inscreve no canal e baixa aí o sininho. É muito simples de baixar. É só clicar no link aqui embaixo que já vocês conseguem colocar no seu Android ou na sua Smart TV. Assistir de graça aí a Copa do Mundo que está pegando fogo, gurizada. Tamo junto. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.